RKA4JL E aí, pessoal, tudo bem? Nesta aula, nós vamos aprender a estimar capacidade. Mas, antes disso, nós precisamos entender o que é capacidade. E, para isso, precisamos saber o que é volume. O volume nada mais é do que a medida de espaço ocupado por um objeto. Por exemplo, digamos que nós temos um copo aqui. Esse copo tem um volume, afinal, ele ocupa um pedaço do espaço. Quando eu estou falando espaço, eu estou falando em tudo que está ao nosso redor. E essa mesa que eu desenhei aqui também tem um volume, ela ocupa um pedaço do espaço. Agora, o que é capacidade? A capacidade nada mais é do que o volume interno de um recipiente. Ele tem a capacidade de reter as coisas em seu interior. Então, ele tem um volume e uma capacidade. Agora, essa mesa aqui tem um volume, mas não tem uma capacidade. Afinal, ela não tem um volume interior. Então, a capacidade nada mais é do que o volume interior de um objeto. Existem diferentes maneiras de se medir essa capacidade. Enfim, eu posso medir a capacidade de um objeto de um jeito, você pode medir de outro. E é por isso que existem as unidades de medida de capacidade padrão. Então, elas servem para mim, para você e para todo mundo. E a principal delas, você provavelmente já ouviu falar, que é o litro. Enfim, existem outras. Mas o que eu quero fazer nessa aula é utilizar medidas não padronizadas e que nós podemos encontrar no nosso dia a dia. Por exemplo, aqui nós temos a receita de um bolo da vovó Juju. E é um bolo delicioso de chocolate. A vovó Juju anotou o seguinte. Para fazer esse bolo, você precisa de 200 ml de leite. Lembrando que ml é mililitro e é uma unidade padronizada de capacidade. Você também precisa usar 150 ml de óleo de soja, dois ovos, uma xícara de chocolate em pó, duas xícaras de trigo e uma colher de sopa de fermento. E aqui surge um problema. Como que eu vou utilizar esses 200 ml de leite? Ou esses 150 ml de óleo de soja? O que nós devemos fazer aqui é buscar objetos que tenham essa capacidade. A vovó Juju poderia observar em sua cozinha. Será que tem algum objeto que na descrição dele tem 200 ml? Ela poderia, por exemplo, pegar um copo de plástico. Um copo de plástico, ele geralmente tem 200 ml. Deixa eu desenhar esse copo aqui. Então, a vovó Juju poderia encher esse copo com leite. E agora ela teria os 200 ml de leite. E os 150 ml de óleo de soja? Como ela poderia medir? Simples. Esse copo tem 200 ml, não é? Isso significa que metade dele são 100 ml. Então, esse pedacinho aqui é 100 ml. E eu poderia colocar em outro copo, ou no mesmo copo, caso ela já tenha utilizado o leite. Metade do copo, deixa eu consertar aqui para ficar mais parecido. Então, metade do copo vão ser 100 ml. Essa metade aqui. E ainda vão faltar 50 ml, já que na receita diz que é 150 ml de óleo de soja. Mas olha, essa metade aqui também vale 100 ml. Afinal de contas, o copo cheio são 200 ml. E se eu pegar metade disso aqui, metade de 100, vai ser 50. Então, vai ser mais ou menos isso aqui. E aí, eu posso colocar mais essa metadinha aqui, essa quantidade. E aí, isso tudo aqui vão ser os 150 ml de óleo. Não dá para a gente saber se foi exatamente os 150 ml. Mas olha, aqui nós estamos estimando a capacidade. Ou seja, chutando. Então, nós já temos o 200 ml de leite, o 150 ml de óleo de soja. Podemos colocar os dois ovos. E o próximo é uma xícara de chocolate em pó. E uma xícara pode variar nos seus tamanhos. Mas vamos dizer que ela tenha 100 ml. Ou seja, 100 ml. Caso a vovó Juju não queira utilizar uma xícara para medir a quantidade de chocolate em pó, ela pode utilizar metade desse copo aqui, não pode? Porque metade do copo também tem 100 ml, que é toda essa parte aqui. Então, em vez da vovó Juju utilizar a xícara, ela pode utilizar o mesmo copo e preencher somente metade dele com chocolate em pó. Então, essa metade aqui é uma xícara. É como se essa xícara aqui estivesse cheia. E duas xícaras de trigo seria a mesma coisa que eu colocar duas vezes essa xícara aqui. Ou seja, essa quantidade aqui duas vezes é essa quantidade aqui inteira. Ou seja, duas xícaras de trigo é a mesma coisa que um copo de plástico com 200 ml. Então, a vovó Juju já sabe como estimar a xícara de chocolate e duas xícaras de trigo. E, por fim, como ela pode estimar uma colher de sopa utilizando essas medidas? Uma colher de sopa geralmente tem 15 ml. E eu posso pegar como base para a minha medida os 150 ml de óleo. Isso tudo aqui é 150 ml. E, se você observar, eu posso dividir esse 150 ml em 10 partes de 15 ml. Ou seja, um copo com essa quantidade de óleo são 10 colheres de sopa. Aqui, as minhas 10 colheres de sopa. Então, caso a vovó Juju não tenha uma colher de sopa, ela pode pegar essa medida aqui e dividir em 10 partes desse jeito aqui. E ela precisaria colocar fermento somente até essa parte aqui. Então, isso aqui é uma colher de sopa. Então, essa aqui é uma parte de uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove e dez. Essa partezinha é uma colher de sopa. E, por fim, a vovó Juju conseguiria terminar o seu bolo somente com um copo de plástico. Está vendo? A minha medida padrão foi o copo de plástico. Mas você poderia utilizar outras coisas, como essa xícara ou essa colher de sopa aqui. Ou seja, você está estimando a capacidade através do copo. Mas, claro, essa estimativa tem que ser o mais próximo possível. Porque, se você colocar muito leite, o bolo pode ficar um pouquinho mole. Ou seja, você precisa que todos os ingredientes estejam bem próximos de sua medida. Eu espero que essa aula tenha te ajudado e até a próxima, pessoal!